Olha, eu quero que você tire um tempo pra você agora, vai, tira um tempo pra você, respira. Quero que você reflita nessas palavras, que dizem assim. Aprendi com Deus que ventos fortes nos reduzem a sementes, atravessando desertos, porém no final brotamos e viramos flores. Aprendi com Deus que ninguém é tão pobre que não possa ajudar um irmão em uma oração. Aprendi que palavras são folhas que voam feito pássaros, mas as atitudes silenciosas são como as árvores fincadas no chão onde ninguém arranca. Aprendi com Deus que até o céu tem o seu tempo de azul e de cinza, de ventos e de sol, de luz ou de noite. Aprendi que devemos amar uns aos outros e que o pior destruidor é aquele que destrói a esperança ou destrói um sorriso. Aprendi com Deus que nada é por acaso. Tudo, tudo, tudo tem um propósito de ser, de estar, de acontecer. E aprendi também que coincidências são frutos das próprias mãos de Deus. E que as suas mãos me sustentam, mesmo eu não vendo, mesmo eu não sentindo. Porque eu aprendi que tudo pode se resumir em fé. E fé é a certeza de que vai acontecer, mesmo você não sabendo quando e nem como.